Olá, sejam todos muito bem-vindos à Live FJU. Na programação de hoje, você vai conhecer a Univer Ensino. Três jovens, eles vão falar um pouquinho mais sobre isso, que eles participaram do programa Entre Linhas no dia 3 de março. Bispo Celso, mais dois convidados, eles também tiveram presentes e você vai entender um pouquinho melhor de como é a Univer Ensino. E também você vai acompanhar histórias de superação, mas dessa vez superando o seu interior. Traumas complexos, eles enfrentaram problemas desde a sua infância, mas quando chegaram na Força Jovem Universal, ouviram falar do jejum de Daniel. Eles foram de cabeça nesse jejum e em 21 dias, nesse propósito, receberam o Espírito Santo. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui na Live FJU de hoje. Fala, galera! Avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A Live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Muito bem, lembrando vocês que hoje é Sexta-feira Santa. Hoje é um dia muito especial para os cristãos. E nós queremos convidar você a participar conosco de uma reunião muito especial que teremos hoje, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. O Bispo Adilson estará realizando essa reunião toda especial. Você sabe que é o dia como hoje que o Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades, dores, complexos, depressão, problema no casamento. Ele levou para a cruz todo o pecado, tudo aquilo que vem afligindo você. E eu tenho a certeza que uma vez você chegando, nessa reunião toda especial, às 18 horas, eu tenho a certeza que a sua vida vai mudar. Venha de coração aberto. Venha disposto a mudar de vida. Tudo que vai ser dito ali, tudo que você vai aprender hoje na reunião, coloque em prática. Porque eu tenho a certeza que quando a palavra de Deus entrar na sua vida, a sua vida vai mudar por completo. Porque foi na cruz que Jesus venceu as suas dores, os seus problemas. Então não perca, hoje, às 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Braz, em São Paulo. A entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito e creche também para os seus filhos enquanto você estiver participando conosco desta reunião toda especial. Tá certo? Bom, agora você vai acompanhar a história de uma jovem. Como a gente tem acompanhado, visto muito nas redes sociais, até mesmo conversando com muitos jovens, muito eles querem likes. Ficam em busca de likes, ficam em busca de comentários, estar bem na fita com todo mundo. Camila, ela queria isso, ser bem vista. Mudou seu cabelo, mudou seu comportamento para ganhar likes. E acredite, até mesmo para sua própria família, ela ficou mendigando likes, querendo que seus pais, seus tios, todo mundo venha curtir suas fotos, vídeos, porque ela queria ter seguidores. Pra quê? Qual era o intuito desses seguidores? E quando atingisse aí um milhão, dois milhões, e aí, o que seria da sua vida? Resolveria seus problemas? Bom, é o que a gente vai acompanhar agora, o depoimento da Camila. Ela chegou onde ela queria chegar, mas ainda vazia, ela ouviu falar do jejum de Daniel e a vida dela foi transformada. Acompanhe. Eu tinha tudo para ser feliz. Meus pais me apresentaram a fé. Eu cresci no meio cristão, mas nada disso foi suficiente para me preencher. Eu era uma criança muito complexada. Eu me comparava com as meninas da época da minha escola, né? Me achava muito magra, comparada a elas, olhava a vida delas, e o que elas tinham brilhava nos meus olhos. Eu sempre fui muito inclinada para as redes sociais. Então, com o passar dos anos, recebi um celular. Então, já chegou também a época das redes sociais. E eu tinha que implorar para minha mãe, para ela deixar eu ter alguma rede social, fazer parte do mundo, porque ela me ensinou os princípios da fé. Eu encontrei o mundo, né, das redes sociais. Então, eu criei Instagram, Facebook, tudo era mil maravilhas. Até que, eu fui mexendo nas coisas, fui descobrindo que era um mundo que brilhava demais. Esse mundo me chamou a atenção porque elas tinham o que eu queria. Eu queria ser vista. Eu queria chamar a atenção de alguma forma. Então, eu descobri que elas pintavam cabelo, pintei cabelo de azul. Descobri que elas gravavam TikTok, gravavam vídeo por TikTok. Então, eu pensei, eu preciso ser famosa. Eu preciso que as pessoas me notem, porque eu cresci sendo protegida pelos meus pais. Então, nunca eu era vista, nunca eu fazia parte de algo. E chegou uma parte da minha vida onde a minha casa também já não era um exemplo. Tinha muita briga, muita discussão, muita separação. Eu não era unida com a minha família. Então, as minhas irmãs também descontavam nelas a minha frustração de não ser reconhecida no mundo. Eu descontava na minha família porque ali também eu não era notada. Então, chegou um momento onde as redes sociais eram a minha fuga. Então, se eu pintasse meu cabelo de azul, alguém ia me notar. Se eu gravasse um vídeo e ele viralizasse, alguém ia ver que eu existia. E a depressão começou a chegar aos pouquinhos. Então, eu gravava um vídeo feliz, quando apagava as luzes, eu não estava feliz. E aí, eu comecei a pintar o cabelo. E aí, a primeira pessoa comentou assim, linda! É porque eu estava na moda, né? Naquela época, a pandemia, tinha aquela referência, pintei, estava igual aquele padrão que eu seguia. Então, as pessoas iam notar. E aí, uma pessoa desconhecida falava assim, ai, linda! Ai, adorei teu cabelo! E, tipo, aquilo ali não me preenchia. Mas eu sentia que, meu Deus, alguém está notando que eu estou fazendo alguma coisa aqui. Eu estou sendo notada. E quando eu gravava, quando eu postava um vídeo, era uma forma de chamar a atenção dos meus pais, da minha família, e os meus seguidores, e minhas curtidas. Então, quando eu postava alguma coisa, eu falava assim, pessoal, postei! Dá uma curtida lá! E muitas vezes, não prestava atenção no que eu falava. Ou, ah, legal! Era um joinha que eu recebia ali deles. Mas eu me sentia mais valorizada pelas minhas curtidas e os seguidores. Era o que fazia a minha vida valer a pena. E como eu cresci na igreja dessa forma, sendo rodeada de atenção e de ensinamentos cristãos, chegou na minha adolescência e, de repente, tudo isso já não existia. A separação aconteceu dos meus pais, né? Foi muitas vidas e vindas deles. E a gente se mudou de estado muitas vezes. Então, chegou um momento onde eu acordava e o celular era meu amigo. E ele estava em cima da Bíblia. Porque não colocando a culpa nos meus pais. Porque eu também tinha a culpa nisso, né? De não ter agido da forma correta nesse momento. Mas eu coloquei a culpa neles. Eu falei assim, não, vocês são culpados porque hoje eu não sou feliz. Até que chegou um momento em que eu cansei de viver a base do que acontecia ao meu redor. Se meus pais estavam juntos, se eles estavam brigando ou não. Porque eu me sentia sozinha com eles juntos ou não. Porque como eu estava tão focada nas redes sociais, se eu perdia um seguidor, eu queria entender quem que era, eu precisava ir atrás de quem que era. Se eu não tinha uma curtida, eu precisava estar ali focada para entender por que as pessoas não estavam gostando de mim. E chegou um momento em que eu não estava mais aguentando estar viva, né? Então eu pensei, deixa eu resolver. Deixa eu entender por que eu existo. Aquela famosa crise existencial. E aí, como eu estava focada nas redes sociais, eu queria serviço, né? Então eu estava na escola e eu criei uma vida na escola. Então tudo que eu postava, as pessoas seguiam, curtiam e acabou a escola. E aí a pandemia chegou, né? O pânico tomou conta de mim, porque ela chegou em Marte de 2020, né? Já não tinha mais escola, já não tinha mais amigos, só tinha o meu celular. E a minha família estava lá vivendo os problemas deles e eu tinha muitos problemas dentro de mim que eu não contava tudo para eles. Eles sempre falavam, nossa, Camila, que bom que você se abre com a gente. Que bom que você fala como você se sente. Mas eu sabia que eu não falava tudo. Eu ficava na cama olhando para a parede e pensando assim, quando que a minha vida vai mudar? Eu tinha muitas crises existenciais. Eu ficava pensando muitas vezes por que eu estava viva ainda. Porque em muitos momentos quando eu era criança eu podia ter morrido, Deus me salvou. Eu aprendia sobre a salvação. Então eu sabia que eu não estava tão bem assim com Deus. Logo eu pensava, será que eu estou salva? E muitas vezes eu ouvi nas reuniões, se você tem dúvida da sua salvação, quer dizer que você não está salvo. Então por muitas dessas crises existenciais chegou a pandemia, o pânico tomou conta de mim, né? Meu Deus, e agora? Será que eu vou morrer por causa desse Covid? E como eu estava, eu estava, né, um pé aqui, um pé ali, mas estava na igreja ainda. Assisti online. Como teve muitas vezes esse propósito de ajude Daniel, eu participava. Porque eu estava ali na igreja, né? Eu era a filhinha boazinha dos meus pais. Então participava, não assistia TV. Só. De resto, buscar, ler Bíblia, não fazia. Eu só não assistia TV. Ficava ali, deitada no meu quarto, inventando alguma coisa para fazer. Porque falar com Deus, eu não falava. E foram assim muitos anos. Como eu não estava mais encontrando uma razão de viver, veio esse novo jejum de Daniel depois da pandemia, né? Eu já estava um pouco melhor. As coisas já estavam andando um pouco mais na minha vida. Os meus pais já estavam juntos de novo. A gente já estava frequentando a igreja de novo, né? Porque eu tinha me afastado por um período. E eu olhei esse jejum de novo para uma forma de recomeçar. Então, como eu ia recomeçar, eu ia falar direitinho dessa vez. Em 2020, resolvi voltar, né, para a igreja. Voltar a frequentar as reuniões. Eu já estava caminhando para que eu pudesse também despertar para ter uma vida nova, né? Em 2021, eu me batizei nas águas. E quando eu decidi fazer o jejum de Daniel, eu voltei para a igreja. E nesse período que eu estava decidindo fazer a coisa certa, foi me apresentar do Projeto Mídia. Eu já conheci os projetos da Força Jovem antes. Eu decidi dar uma chance para esse projeto. E eu conheci como ele realmente é, qual que é o propósito do Mídia, né? Através do Força Jovem, eu entendi a importância que o Espírito Santo tinha na minha vida. para a minha salvação. Porque como eu sempre eu via nas reuniões, porque como eu entendi que eu precisava do Espírito Santo para ser salvo, para ser feliz, como eu entendi que para ele eu tinha valor, então eu precisava chamar a atenção dele. Então eu comecei a ter atitudes radicais, né? Então eu tirei o que tirava o meu foco. Então o TikTok não era mais o meu Deus, né? Eu já não vivia para ele, eu já não acordava para ele. Eu acordava e vivia para Deus. Eu tomava café e eu pensava, qual livro que eu vou ler hoje da Bíblia? E como eu tinha muita informação, mexer nas redes sociais deixa a gente muito cheio. Então eu não conseguia prestar atenção quando eu abria a palavra. Então foi um processo. Durante esses 21 dias eu tive que forçar a minha mente para poder prestar atenção. E durante esse período eu me dediquei. Eu dei o meu melhor para Deus. Antes de terminar o jejum, porque eu já estava decidida, foi numa sexta-feira, santa, inclusive de Páscoa. E não era o intuito da reunião buscar o Espírito Santo. Mas como eu estava focada, eu já saí de casa crendo de que aquele dia eu ia deixar de ser a Camila das redes sociais e eu ia ser uma nova Camila. Uma Camila que existia no mundo real. Uma Camila que sabia que era amada por alguém, que era Deus. Eu era amada pelos meus pais. Eu era rodeada de pessoas. O Força Jovem tem muitas amizades, tem muitas pessoas boas. Mas eu ainda assim não me sentia feliz ali. Porque eu precisava encontrar verdadeiro amor. E eu entendi. Tendo a palavra, eu entendi, escutando as meditações. Eu usei as redes sociais para algo bom na minha vida. E eu saí de casa naquela sexta-feira focada. Eu estava decidida a receber o Espírito Santo naquele dia. E quando eu cheguei no altar, eu falei, Deus, eu entrego tudo. Eu entrego a Camila falsa. Eu entrego a Camila que não é verdadeira para os outros. Porque só o Senhor sabe quem eu sou. E naquele momento, Deus viu que eu estava sendo sincera. Porque eu fingi a minha vida inteira. Eu fingi ser uma Camila perfeita a minha vida inteira. E naquele dia, eu fui verdadeira. E Deus me ouviu. Ali eu não precisei ser curtida, ser vista, nada. Deus estava me vendo ali. E veio uma paz que eu não sentia desde que eu me entendo por gente. Eu vi os outros falando como que era bom ter a Deus. Eu vi os outros falando como era bom ter tido o Espírito Santo, mas eu não entendia. Eu ouvia todos os dias sobre a salvação. E eu não tinha ela dentro de mim. E naquele dia eu tive. Naquele dia eu entendi o que era conhecer a Deus. O que era ter o Espírito Santo. Desde aquele dia, eu fui transformada totalmente. Aquela Camila que dependia da aprovação dos outros já não existia mais. O amor que eu não entendia que Deus tinha por nós, eu passei a dar para outras pessoas. Eu passei a entender as pessoas. Eu passei a amar elas também. O jejum de Daniel foi muito importante para a minha vida com Deus. Porque eu era uma cristã que não entendia o que era a salvação. E através do jejum, através do Força Jovem, através das influências boas que eu coloquei no meu caminho, eu consegui entender e encontrar a Deus. Hoje, eu sou uma Camila totalmente diferente. Hoje eu aprendi a usar as redes sociais para alcançar pessoas para conhecerem o mesmo Deus que me salvou. Através do projeto Mídia, que eu fui aprendendo mais sobre o que é ser da FJU, sobre trazer para outras pessoas o que é servir a Deus, o que é conhecer a Deus através desse projeto. Hoje eu uso as redes sociais para fazer algo bom. E isso me preenche, isso me faz mais feliz ainda. E você que se identificou com o meu testemunho, você que também se encontra como eu estava, presa nas redes sociais, sem entender o motivo do porquê você existe, assim como a minha vida mudou através do jejum de Daniel, a sua também pode. Voltamos com a live FJU. Está vendo? Não é likes, não é seguidores que a sua vida vai mudar, não. Às vezes você ganha até likes, ganha seguidores, mas alguém já falou para você o seguinte, olha, não olhe os comentários, não. Não fica lendo os comentários, não, porque você vai entrar até em depressão. Como já vemos, e vimos, com famosos, né, e infelizmente tem acontecido isso com todos. Buscando likes, buscando seguidores, mas a grande verdade é que querem agradar a todo mundo e no fim acaba virando piada e meme. Até figurinha vira, não é verdade? Bom, falando em likes, falando em comentários, em compartilhar, já compartilhou essa live com o seu amigo? Compartilha com ele, compartilha com ela, tenho a certeza que essa live aqui vai chamar a atenção desse seu amigo que precisa de uma palavra amiga, que precisa de um despertar. Então, envia pra ele esse link, eu tenho a certeza que Deus vai falar o que você não sabe muitas das vezes falar. Ah, eu não sei o que falar, manda o link, convida. Fala aí pra ele participar conosco, eu tenho a certeza que a vida dele vai ser transformada. Tá certo? Continuando então, falando em likes, falando em compartilhamentos, nós temos um projeto chamado Projeto Mídia. Esse projeto, ele que coloca essa live no ar. são jovens voluntários que ajudam em registros, trabalhos fotográficos, design gráfico, produção, reportagem, matéria, roteirização, nos ajudam em que mais? Nas mídias sociais, reels, produção, enfim. Então, você vai acompanhar agora um pouquinho mais do que é o Projeto Mídia. E a gente já volta. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU! Ei, você é do tipo criativo? Que curte tirar fotos, criar artes gráficas de arrasar, contar histórias que prendem atenção, fazer vídeos incríveis, curtas e até animações? Então, presta bastante atenção porque a gente está falando com você. Sério? E se você também curte redes sociais, informação e tecnologia, vem cá que a gente tem algo especial pra você. Saiba que no Mídia é possível usar tudo isso pra levar vida e paz no meio de tanta bagunça nas redes sociais de hoje em dia. O projeto é formado pelos departamentos de fotografia, aqueles que eternizam momentos únicos em cliques que podem salvar uma vida. A produção, que é a galera que faz vídeos tipo esse, mas também tem a galera que faz reportagem, filmes, séries e a cobertura dos eventos. O design, que leva uma mensagem transformando elementos em belas artes e as mídias sociais, que pega tudo isso que foi produzido e posta nas redes da FJU. Todos unidos para levar vida e alegria através das telas. Nós somos a voz da FJU. E de repente você pergunta, tá, mas e se eu não souber fazer alguma coisa? Temos oficinas gratuitas, isso mesmo, gratuitas. se você se interessa pelo projeto e quer fazer parte dessa equipe sensacional, vem participar das nossas oficinas todos os finais de semana no polo do FJU mais próximo de você. Então não perca tempo, junte-se a nós e vamos levar alegria e transformação através das telas e mostrar que criatividade pode salvar vidas. Voltamos com a live FJU E para mais informações de como ingressar no projeto nos envia um e-mail fala aí arroba força jovem universal ponto com você pode mandar lá o seu e-mail sua dúvida e perguntando olha, como é que eu faço para ingressar? Eu trabalho com comunicação, eu trabalho com publicidade, trabalho com marketing, eu queria, poxa, desenvolver o meu talento em prol de ajudar o próximo sem olhar a quem. Então nos envia um e-mail que nós vamos estar tirando a sua dúvida, mas faz o seguinte, procure um polo mais próximo de você, vai lá, pergunta para o coordenador, o site está aqui, força jovem universal ponto com e você pode procurar um polo da força jovem mais próximo de você. tá certo? E olha, já aproveitando, sabia que todos os finais de semana nós temos um encontro jovem? Saberam? Então se liga. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU! Você já teve um encontro? Com certeza já! Bom, um encontro pode ser um date ou um encontro de negócios ou um encontro com seus amigos para curtir a praia ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um encontro jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando o ForçaJovemUniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem a gente se encontra. E aí? Eu te encontro lá? Voltamos com a live FJU. Bom, vamos continuar então com as histórias de superação. Eu quero aqui mostrar pra você uma história do Ronald. Ele é lá do Amapá. E ele contou pra gente o seguinte, que ele entrou no mundo do tráfico. Então, eu quero fazer o seguinte com você agora. Você tem algum amigo, colega, que infelizmente está vivendo essa vida? Está no mundo do crime? Você já convidou ele pra vir pro Força Jovem? Ou às vezes você não é do Força Jovem? Você frequenta uma igreja e você sabe que esse jovem não está no caminho certo. Talvez é o seu irmão, é sua irmã que está envolvida no mundo do tráfico, é o seu tio, é o seu primo, é alguém próximo ou até mesmo desconhecido. É um colega seu de vizinhança, enfim. Você não quer que ele vá pra esse mundo do crime porque você sabe, ele também sabe, que é um caminho, como eles dizem, sem volta. Será que é sem volta? Ronald prova pra gente que não. Tem uma saída sim. Então envia agora o link rapidinho. Vamos lá, envia o link pra ele. Estamos no Instagram, arroba oficial FJU, no Facebook e YouTube Força Jovem Universal. Então enviou o link pra ele? Então vamos acompanhar juntos essa história. Ronald, repetindo e enfatizando, Ronald, ele entrou no mundo do crime, pesado mesmo, foi de cabeça e teve uma saída pra ele. Me chamo Ronald Lohan, tenho 22 anos e sofri três tentativas de homicídio. Treino no mundo do crime com 17 anos por conta da vida financeira e era difícil e até porque eu tinha uma amizade de infância lá na minha ponte, onde eu morava na rua de casa e ele também teve um filho nesse tempo. E ele chegou comigo e falou, embora tenha uma maneira de conseguir algum dinheiro fácil pra nós, aí a gente conversamos e a gente decidiu a roubar. Porque o filho dele estava sem fralda também e esse foi o início, entendeu? A gente foi gostando, fomos fazendo mais e daí fui fazendo novas amizades no mundo do crime. Foi onde eu entrei pro mundo do crime organizado, aí daí foi só o início, né? Porque daí começou uma destruição, porque lá tem missões pra fazer e daí a gente começou a roubar mais, começamos a roubar comércio, eu comecei a roubar de faca, depois já me deram uma arma, comecei a roubar de arma, saía de moto, primeiro eu comecei de bicicleta, tipo assim, foi evoluindo, entendeu? Mas no mundo do crime, mas foi errado. Então daí foi só a destruição da minha vida, uma vida depressiva, não tinha paz. Quando eu estava ali no meio dos caras, no meio da ponte, armado, com droga, aí eu mostrava ser uma pessoa alegre, uma pessoa... E eu não era, entendeu? Mas quando eu chegava em casa, eu não tinha paz, eu chorava de raiva, pensava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Então eu comecei a vender droga e eu fiz um salão de cortar cabelo pra tentar disfarçar, né? Mas só que... E nisso eu fiz uma guarita lá na minha parede pra caso viesse polícia, bandido, eu ficasse bem atento, entendeu? E eu não dormia, eu não tinha paz. Então eu passei por isso nessa experiência e a polícia tentou me matar várias vezes, entendeu? Invadiu a minha casa e eu falei pra minha esposa, eles cercaram pela frente e por trás e eu falei pra minha esposa que eu tinha dois filhos, eu falei pra ela pegar meu filho menor e aparecer lá pra eles pra caso quebrantasse o coração deles pra eles não fazerem nada comigo, né? E eles começaram a xingar a minha esposa, falar vários palavrão pra ela, cadê ele, cadê ele? e nisso o que eu fiz eu me lembrei de Deus. Nessa hora eu me ajoelhei na minha cama e falei pra Deus tudo que tinha pra falar, desabafei, falei meu Deus, me dá mais uma chance, se o Senhor me tirar dessa situação aqui agora, eu volto pra tua casa. Então foi que a polícia revirou minha casa toda, procurou em todos os lugares e eles não entraram no quarto onde eu tava. Então foi ali que eu vi que Deus ele tinha um propósito na minha vida. E durante esse tempo sempre tinha um obreiro da Força Jovem que ia me convidar a me evangelizar, eu olhava, poxa, Deus tá, eu tenho chamado, Deus tá cobrando de mim isso, então eu vou dar essa oportunidade porque já aconteceu isso, a polícia já invadiu várias vezes a minha casa e eu vou dar essa oportunidade, então vou deixar logo tudo isso. Eu já fiz o que eu tinha pra me fazer, eu já fumei, já me prostituí, já tentei matar os outros, já fiz várias coisas nesse mundo, então já chega. E aí foi quando o obreiro me convidou pro encontro jovem e eu cheguei no período do jejum de Daniel. E foi ali que no jejum de Daniel eu vi uma esperança em mim e eu fui com a decisão, eu dei o primeiro passo e quando eu cheguei eu me lancei mesmo de fato de verdade no jejum de Daniel, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a jejuar mais e eu fui deixando mais de ver Facebook, Instagram, WhatsApp, as coisas que me desligavam mais de eu ficar conectado com Deus. E no jejum de Daniel eu consegui o que eu mais almejava, o que eu mais queria, que foi o batismo com o Espírito Santo e hoje eu sou um novo marido em casa, eu sou um novo pai, eu sou um novo filho e foi uma experiência extraordinária, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho uma coisa que eu sempre quis que é a alegria, hoje eu durmo direito, eu que antes dava o meu 100% para o mundo do crime, hoje eu dou o meu 100% para Deus. Música Música Voltamos com a live FJU Que bacana, né? Ronald entrou no crime, foi de cabeça, mas ali ele viu uma saída para mudar de vida, não de participar de uma igreja, de mais uma reunião, não, ele viu que ele precisava do Espírito Santo e é isso que nós queremos que você faça. Te mandaram o link, não mandaram? você aí do mundo do crime, aí está com o radinho, está segurando sua arma, mas você está assistindo, você está acompanhando essa programação. Tem jeito para você, rapaz, tem jeito. Você fala, não, o único jeito é a morte. Ué, todos nós morremos para o mundo, escolhemos nascer de novo, escolhemos abandonar o pecado, abandonar tudo para ter uma vida nova com Deus. E é o que a gente quer que você também tenha. Aceite essa oportunidade, jovem. Aceite. O crime, o caminho do crime, literalmente, é a morte. Mas, e depois? E depois disso? O que será da sua alma? Entregue a sua vida para Jesus. Moça, rapaz, tenha uma certeza que Deus, ele vai mudar o seu interior. Vai tirar de você o medo, vai tirar de você os complexos, vai tirar de você tudo aquilo que tem desagradado a Deus e tem feito de você em meio à sociedade aquele olhar que você sabe. Você, às vezes, chega num ambiente, todo mundo já tem medo, tem aquele receio, o que você mais quer é ser tratado como igual, ser tratado como uma pessoa digna, de caráter. Então, tome essa atitude, entregue a sua vida para Jesus. Procure uma universal. Nós, lembrando, tá? Te lembrando que hoje é Sexta-feira Santa. Aproveita essa oportunidade, chama lá o seu amigo que mandou o link para você, chama a sua mãe que tem vindo, ou o seu pai, ou o seu tio, sua avó que vem na universal, fala com ela, fala com ele, olha, eu vou hoje na universal, hoje eu vou lá, me convida que eu vou. Então, aqui no Templo de Salomão, você pode participar conosco, na Avenida Celso Garcia 605, no Braz, em São Paulo. Hoje, Sexta-feira Santa, é uma reunião muito forte, muito especial, não apenas de proteção, mas para arrancar o mal que está agindo na sua vida. Então, aproveite, se você não sabe onde encontrar uma universal, pode entrar no site universal.org barra localizar. Lá você vai identificar e localizar uma universal mais próxima e você pode participar de uma reunião toda especial. Tá certo? Vamos aguardar por você. Continuando, então, com a nossa história de superação, olha, hoje é Sexta-feira Santa, vamos arrancar o mal da sua vida e lembrar, obviamente, que é um dia especial porque foi na cruz que Jesus carregou as nossas dores e enfermidades. E você se pergunta, olha, por que então que eu carrego essa dor? Eu não entendo. Eu não sei se Jesus levou para a cruz, por que eu carrego essa dor? Foi a pergunta que a Luísa fez. E acredite, os médicos também não entendiam por que que ela carregava aquelas crises de ansiedade. Tão nova. E foi que os médicos falaram para ela, ô Luísa, você é nova, por que que você carrega isso? Você tem uma vida grande, muito longa pela frente? e a Luísa também não entendia, mas ela carregava o mal espiritual. Foi aí que ela, ouvindo falar do jejum de Daniel, sabendo que ela tinha que mudar de vida, ela entrou no jejum de Daniel, recebeu o Espírito Santo e a sua vida foi transformada. Meu nome é Luísa Fortunato, eu tenho 29 anos e a minha vida com Deus começou quando eu tinha 12 anos. Antes disso, eu tinha perdido meu pai, ele foi assassinado e quando eu perdi, para mim, eu comecei a viver crises de ansiedade. Essas crises de ansiedade, os meus desejos por comer eram incontroláveis e aí eu ganhei muito peso nesse período. Aquilo gerou um complexo muito grande para mim. Eu começava a me comparar com as outras meninas, aquilo eu comecei a conhecer o que era bulimia. Tudo o que eu comia eu sentava na mesa com a minha mãe para almoçar e eu ia para o banheiro para poder colocar para fora tudo aquilo que eu comia. Tamanho era o vazio, o complexo que eu tinha. Era um desespero, eu não ficava sem comer, mas tudo o que eu comia eu queria colocar para fora e aquilo me satisfazia quando eu ouvia alguém na escola falando que eu tinha emagrecido. Aquilo para mim estava funcionando, estava dando certo. E aí, nesse período, a minha mãe foi para a igreja e foi aí que eu conheci o que era a presença de Deus. Eu comecei a me libertar. Eu vivi um período muito bom de vida com Deus. Nesse período eu conheci, já tinha jejum de Daniel e eu lembro do primeiro jejum de Daniel que aconteceu. Eu participei, foi muito especial, mas eu ainda não vivia. Eu participei de vários jejum de Daniel, mas nunca era da forma correta. Sempre chegava em algum momento eu falhava, sempre chegava em algum momento eu quebrava aquele jejum, eu não estava disposta a fazer o verdadeiro sacrifício para ter verdadeiramente o Espírito Santo. E aí, eu segui a minha vida com Deus dentro da igreja, cheguei a ser obreira na igreja, porém, chegou uma fase em que, por não estar estruturada espiritualmente, eu acabei me afastando. Tudo aquilo que eu vivi antes de conhecer a Deus, aquilo piorou de uma tal forma que eu conhecia o que era viver um problema emocional. Eu passei a viver três vezes mais, eu não consigo mensurar tamanha dor na alma que a gente sente quando a gente fica sem a presença de Deus. Eu comecei a ter crises de ansiedade piores, o meu corpo respondia, o meu corpo tremia todo, eu chorava muito, eu tinha crises de ansiedade onde eu ia, chegava perto da madrugada, aquilo ia me dando um pânico e eu ia para o posto de saúde para poder tomar remédia lá no posto de saúde e eles falavam minha filha você é tão jovem e eu não sabia explicar, não sabia dizer o que era. Eu levantava da cama, o corpo enfraquecia, era vontade de deitar, era uma sensação horrível. Eu cheguei literalmente a ponto de pensar que eu ia morrer. As crises de ansiedade foram piorando nesse período, eu fiquei num período de quatro a cinco anos afastada. Foi quando eu vivi uma experiência numa noite em que eu deitei crendo que ia dormir cheia de remédio, eu tomava vários tranquilizantes para dormir e eu deitei crendo que ia ter efeito dos remédios e ia dormir. Só que naquela noite eu não consegui dormir e eu acordei me sentindo sufocada, a sensação que eu tinha era que tinha uma mão enforcando o meu pescoço. E ali eu entendi que eu precisava tomar uma decisão, que se eu não desse ouvido a voz de Deus e voltasse às práticas das primeiras obras e aquelas crises e ansiedade iam só piorar até eu já não aguentar mais. E aí eu tomei uma decisão, voltei para a presença de Deus, comecei passo a passo, a cada dia eu ia aprendendo um pouco mais daquilo que eu não dava atenção antes, daquilo que eu não dava importância antes, eu comecei a me dedicar à vida com Deus e ali eu entendi se eu não tomasse uma decisão de buscar a Deus de todo o meu coração, entregar tudo, todas as minhas preocupações, todos os meus medos, os meus complexos, não ia funcionar. Aquilo ali ia ser só por um tempo e eu de novo ia me afastar. Então eu queria que de fato fosse algo diferente. E aí surgiu a oportunidade do jejum de Daniel. E ali eu entendi, Deus falou comigo, que se eu aproveitasse aquela oportunidade, Ele ia vir sobre mim. Eu lembro de uma vez o pastor pregar antes do jejum que a presença de Deus só dependia de mim para que eu recebesse. Se eu tomasse uma decisão, Deus já me queria. Então ali eu entendi, eu que preciso tomar minha decisão. E Deus precisava ver em mim esse interesse. E aí eu fiz esse jejum de Daniel, eu me lembro assim de madrugadas, as madrugadas que eu passava em claro antes, aquelas madrugadas no jejum de Daniel era aguardando de hora em hora o momento de buscar o Espírito Santo. Eu fazia propósitos, jejum, eu me ungia, desejei o Espírito Santo mais que tudo. Numa quarta-feira era a última semana do jejum de Daniel. Eu me lembro do pastor chamando na frente do altar aqueles que queriam receber o Espírito Santo. E eu não perdi a oportunidade. Eu sabia que eu estava ali me preparando o suficiente para ele descer, mas eu tinha paz. E ali naquele momento eu percebi que a presença de Deus estava ali comigo. E foi um amor tão grande, um amor que eu não tinha sentido antes. Eu sabia que meu pai era muito próximo de mim, eu sabia do amor que a minha mãe tinha por mim, mas eu nunca tinha sentido aquele amor, naquele momento ali. Quando a presença dele me revestiu, inclusive, nada se compara no momento em que eu tive experiências com Deus antes, quando eu ainda era da presença de Deus antes de me afastar. Aquilo ali foi diferente. Eu já saí da frente daquele altar quando o pastor mandou eu voltar para o lugar, eu já sabia que ali era o Espírito Santo e eu tinha certeza. E eu voltei para casa andando e eu lembro perfeitamente de cada palavra. Eu ia para casa, eu não conseguia parar de buscar. E eu lembro que eu falei com Deus, meu Deus, eu não quero nunca mais sentir crise de ansiedade. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu não queria parar de buscar e aí o bispo Macedo estava pelo templo e eu tinha o Univer. Eu continuei buscando pelo Univer. Uma quarta-feira lá a reunião do templo estava acontecendo, eu não falei com ninguém, eu só estava falando com Deus e eu fui para o quarto e eu abri a janela, eu olhava para o céu e só buscava ali junto com o bispo Macedo e ali eu já tinha certeza e ali só se confirmou e ali o Espírito Santo veio, ali eu falei em línguas, ali eu louvei a Deus e assim, a partir dali eu não tive mais crise de ansiedade. Sabe o que os remédios faziam por um tempo? Eu já não precisava mais. Aquela menina negativa, cheia de complexo, eu conseguia me olhar no espelho e ver que em mim brilhava o Espírito Santo e essa certeza no interior ninguém tira. É uma certeza na alma de você saber que Deus é com você e desde então eu não vivo mais com crise de ansiedade. Hoje, como coordenadora da Força Jovem, eu posso passar isso para outros jovens, eu faço questão, eu atendo muitos jovens que falam, que vivem isso e eu saber que Deus me livrou disso, a gente fala com autoridade e a gente faz, hoje a gente ensina para os jovens o caminho. Quando eu fui no postinho de saúde, o caminho que eles me deram era remédio. O médico falava para mim qual era o motivo de eu ter aquelas crises e eu não sabia dizer, hoje eu sei dizer o caminho para aquele jovem. Eu não deixo ele sem resposta, porque a resposta que eu tive eles podem ter. Eu recebi a solução que eles também podem receber. Então eu aproveito a oportunidade para falar com os jovens que nos ouvem agora que estão passando, talvez por alguma coisa que eu falei aqui que eu já passei. Tem uma saída, tem um jeito e não tem jeito melhor que o Espírito Santo. Não tem oportunidade melhor de você receber o Espírito Santo se não for o jejum de Daniel, onde você se desliga de tudo aquilo que te afasta de Deus. Então a oportunidade do jejum de Daniel está aí, de você se desligar de tudo, você abrir mão, porque não é fácil, mas você abrir mão daquilo que a sua carne pede para fazer aquilo que o Espírito Santo te pede. Pode ter certeza, o Espírito Santo é o mais interessado em entrar em você. Ele é o mais interessado em mudar a sua vida. Então, só depende de você. Então faça, que Ele vai entrar e você vai poder viver também isso que eu vivi, essa vida transformada. Aproveite essa oportunidade do jejum de Daniel e invista. Invista no Espírito Santo porque Ele quer investir em você. Voltamos com a live FJU Se teve jeito para a Luísa, tem jeito para você também. A gente quer que você mude de vida. Olha, se pergunte, às vezes você trabalha, tem seu trabalho, você está num relacionamento ou não, você está tranquilo, você fala, minha vida está tranquila, sabe? Não, está de boa, consigo levar. Está de boa mesmo? Está do jeito que você realmente quer? Você sabe que não. Realmente falta, não falta? Então, participe, esteja conosco, um convite aqui especial, até o Bispo Celso falou essa semana para a gente que nós vamos viver a Semana Santa também no Encontro Jovem. Então, não perca. Será um Encontro Jovem muito especial. Todos os finais de semana nós temos o Encontro Jovem FJU e aqui é na Avenida Celso Garcia 499 na Catedral do Braz. Então, esteja conosco nesse Encontro Jovem todo especial. Está certo? Bom, agora vamos falar do seu futuro, podemos assim dizer? do seu estudo, você que busca estudar, entrar numa faculdade, vamos acompanhar essa chamada falando sobre o Univer Ensino e na volta vamos apresentar para você três jovens que participaram do programa Entre Linhas com o Bispo Renato e vão falar sobre a sua experiência em participar de uma faculdade presencial. A gente já volta. Fica ligado, galera! Já voltamos com a Live FJU. O futuro está às portas e uma coisa é certa, ele reserva grandes oportunidades para aqueles que o esperam. A constante transformação do mundo tem exigido cada vez mais o investimento em conhecimento. A busca diária pelo aperfeiçoamento profissional se tornou crucial para o crescimento da sociedade. E esse é o principal propósito do Univer Ensino. Será a ponte que você precisa para ter acesso à educação transformadora? O Univer Ensino é uma plataforma com parceria com as principais instituições de ensino do país, a fim de oferecer um espaço e condições acessíveis para você evoluir profissionalmente. Através da união com renomadas instituições, você terá acesso a cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres nas áreas de tecnologia, comunicação e marketing, educação, saúde, finanças e muitos outros. Aqui, você pode realizar o seu sonho de se formar em jornalismo ou então mergulhar no mundo do empreendedorismo e novos negócios. Ou, quem sabe, tirar do papel o seu grande sonho de se formar em direito. Tudo para você crescer, inovar e se destacar. O que se estabeleceu como referência em conteúdo, agora se torna referência em ensino. Ensino transformador e de excelência. Sempre mantendo em mente o nosso maior objetivo, gerar uma transformação positiva em todas as áreas da sociedade. Acesse univerensino.com e receba os descontos das maiores universidades de todo o país. Univerensino. Mude o rumo, faça a diferença. Voltamos com a live FJU. Viu só? Então, vamos acompanhar agora esses três jovens. Eles estiveram no programa Entre Linhas com o Bispo Renato, também com o Bispo Celso, mais dois convidados. O representante da faculdade Anhanguera também esteve presente neste programa. E você vai entender a importância, vendo essa necessidade da correria dos jovens, em querer desenvolver o seu ensino, querer aprender, querer se formar, fazer uma faculdade e se formar. Então, a Univer, vendo esse lado, tem hoje a Univer Ensino. E eles vão falar mais a respeito disso. vamos acompanhar. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live IFJU. Vamos, então, agora começar aqui com a Mariana. Mariana, você teve uma experiência muito peculiar quando você foi para a faculdade cursar o quê? Então, Bispo, eu tive uma péssima experiência com a faculdade presencial e, à altura, eu estudava comunicação social mais jornalismo, e a experiência foi horrível. Você já era da fé, era da igreja e como é que foi, então, essa experiência? Então, eu tinha me convertido recentemente e logo entrei na faculdade. As matérias, elas começaram a atrapalhar a minha fé. As matérias que eu estudava à altura, de sociologia, filosofia, porque eu via que os pensadores que a gente estudava, os conservadores, eles eram deixados de lado e os pensadores com aquele viés mais esquerdista, político-esquerdista, eles eram só, era só comentado isso na sala de aula. Então, aquilo começou a atrapalhar a minha fé e eu comecei a entrar em conflito. E aquilo começou a me deixar, assim, angustiada, sabe? E aquilo dali me atrapalhou demais. E totalmente impotente, eu vejo, porque que recurso o estudante tem para dizer, olha, a gente deveria estudar outro lado também. Exato. porque por ser uma coisa tão tendenciosa, e aí você vai querer levantar a voz, se você quiser ser aquele estudante que vai levantar a voz para equilibrar o discurso, o debate, você, como você disse, vai ser marcado, marcado. Exatamente. Porque aí tem a questão do preconceito com respeito especialmente à fé evangélica, que não deveria ser porque é um ambiente onde está se estudando, aprendendo supostamente pluralidade, respeito a todos, e etc. Fala-se tanto sobre isso, afinal, a ideologia esquerdista é uma ideologia que fala tanto, luta tanto contra o preconceito, mas muitas vezes consegue ser tão preconceituoso quanto, ou mais, do que aqueles que eles estão tentando combater. Caso, Thaís, você teve uma experiência também muito interessante com respeito a se sentir assim atacada pela sua fé. Sim, exatamente. Por diversas vezes aconteciam situações dentro da sala de aula, no horário da aula, no horário que estava sendo passado algum conteúdo pertinente à matéria e que se entrava na questão ideológica. Como eu estudei relações internacionais, era falado sobre a influência das religiões no pensamento político, por exemplo. E aí era sempre utilizado, né, muitas igrejas manipulam os seus membros, era sempre estado uma piadinha da Igreja Universal. E tanto os meus professores quanto os meus colegas sabiam que eu sou membro da Igreja Universal, eu nunca neguei, tinham as minhas redes sociais que também estavam ali, ou às vezes tinham comentários direcionados à minha pessoa. E agora, mediante a essa situação, como é que você vai se pronunciar? Você vai ser contra ou você vai ser a favor? Se você for contra, você está errada, porque isso não é o que a gente está discutindo aqui. Se você é a favor, como é que você é a favor disso se você se diz evangélica? Se você se diz defender e amar todos, amar o próximo, amar as pessoas? eram piadas referentes às igrejas, referentes às ofertas. No meio da aula, teve um professor que ele foi falar sobre economia, sobre impostos, e estava sendo discutido a questão dos impostos sobre as igrejas. E ele falou que gostaria de fazer uma piada com o tempo de Salomão. E perguntou se alguém se sentiria incomodado, e eu e mais uma colega nos manifestamos e falamos não. não, porque isso é intolerância religiosa dentro da faculdade. Quer dizer que eu não posso me manifestar em relação a uma religião de matriz africana ou qualquer outra vertente, mas eu posso e eu vou falar só porque é uma religião evangélica? Como assim? E a sua posição foi respeitada ou ele foi em frente e contou a piada? Não, foi respeitada. Ele ficou sem graça, porque ele achou que ninguém ia falar nada. Ele riu assim, e era uma videoaula na época da pandemia. Ele riu e não sabia o que dizer. Ele conversou. Ele falou ah, desculpa. No seu caso, Carlos, qual foi a sua experiência? Como o senhor citou agora, é a questão do cristão ser tratado com indiferença. Por muitos momentos, logo quando a gente começa a faculdade, tem os debates, tem os intervalos onde, como até foi citado por ela, tem mais alunos fora do que dentro da sala de aula para aprender o conteúdo. E nesses intervalos, eles aproveitam e enrolam de tudo. Eles aproveitam os intervalos para usar drogas, beber, fazer as distrações ali daquele momento. e eu nunca compactuava com aquilo. Nunca eu, as pessoas da minha sala, eles me ofereciam e eu sempre recusava. Então, eles perguntavam, você é cristão? Você vai na igreja? E aí, eu me posicionava na minha fé. Eu falei, sim, sou cristão. E aí começou, como o senhor falou, a indiferença. Então, por alguns momentos, eu era tratado dentro da sala de aula de forma indiferente por ser cristão. eu senti assim como se fosse uma pessoa, não, não chega perto assim. Leproso. Digamos assim, às vezes eu me senti assim, mas nunca deixei isso tirar o meu foco porque eu estava ali, como a gente chega, a gente quer desenvolver profissionalmente e a gente tem que enfrentar, é um desafio que a gente tem que enfrentar e concluir o curso. E eu, como cristão, não me fazia ideia de como que era uma faculdade, a gente estuda ali na escola e às vezes tem as suas limitações. Hoje em dia a escola está também um antro bem complicado, mas na faculdade chega a ser pior. E eu não fazia ideia das coisas que aconteciam. E aí, dentre grupos, quando eu era trabalho em grupo, eu me sentia assim, desprezado por ter essa fé cristã. E aí, chegou a ter conflitos, né, porque você fala assim, poxa, eu preciso desenvolver como profissional, como pessoa, mas como que eu vou guardar a minha fé dentro aqui desse ambiente? E chegava assim a ter situações que eu falava assim, meu Deus, me ajuda, será que eu tenho que continuar? Para você que está aí nos assistindo, nós não estamos falando só para o jovem, quando se fala de um curso universitário, de uma graduação. Para você também que de repente priorizou a família, priorizou os filhos, e que sempre sonhou ter um diploma, por exemplo, sempre sonhou ser uma professora. Então você pode também se matricular, entrar na plataforma do Univer Ensino e ver lá o curso que te interessa, realizar aquele seu sonho. Antônio, alguma coisa? Só agradecer, eu acho que a gente está dando um passo importante na democratização da educação nesse país, levando aí todos os cantos desse país, a possibilidade das pessoas evoluírem do ponto de vista educacional. Fazer a sua graduação é sempre uma coisa muito importante. Então, o conhecimento, ele é exaltado pela palavra de Deus. Deus é a fonte da ciência, de toda a inteligência. Ao longo dos séculos, a igreja, ela sempre andou lado a lado com a ciência. muitas das descobertas científicas foram feitas por homens cristãos, pessoas cristãs que eram cientistas. Isso está na história, mas, infelizmente, não se ensina isso nas faculdades hoje, aparentemente. O Univer Ensino, para você não pensar que é algo experimental, não é nada experimental. O Univer Ensino já está a todo vapor em funcionamento, na parceria com a Universidade Anhanguera e muitos alunos já estão cursando alguns cursos e vão falar aí agora suas experiências. Preste atenção nas experiências destes alunos que já estão cursando via Univer Ensino. Me chamo Vinícius e atualmente estou realizando o curso de Design Gráfico no Univer Ensino em parceria com a faculdade Anhanguera. Para mim, tem sido gratificante porque o curso é 100% EAD e eu tenho um ótimo custo-benefício. Onde eu estiver, eu posso estar estudando, pelo telefone mesmo eu consigo assistir às aulas e se acontecer algum imprevisto ali ou até mesmo não der tempo eu consigo estar fazendo download da aula para assistir depois com mais tempo com mais atenção. Olha, para mim tem sido gratificante tudo isso. Só tenho a agradecer por essa parceria que me proporcionou a oportunidade de me formar no curso que eu sempre quis. Olá, eu me chamo Caterine e faço publicidade e propaganda na Univer Ensino. Anteriormente em outra instituição eu tive uma má experiência através de ensinei AD. As aulas não eram fáceis de entender as aulas elas atrasavam e era muito difícil era tudo muito complicado foi aí que eu mudei para o Univer Ensino e a minha experiência foi totalmente outra eu tive muita acessibilidade a plataforma é muito fácil de entender e as aulas são muito didáticas também e eu estou muito satisfeita. Está aí mais informações você pode acessar já no site univerensino.com e está tudo lá disponível para você todas as informações e dúvidas que você pode tirar entrando em contato diretamente com a equipe do Univer Ensino. Voltamos com a live FJU E você também pode sim fazer a sua faculdade você pode entrar lá no site univerensino.com lá vai ter o plano que você pode fazer e olha eu tenho certeza que você vai aprender e com o ensino de qualidade tá certo? Bom a nossa live FJU ficou agora já finalizando chegamos nos finais mas eu queria lembrá-los que ainda estamos no 19º dia do jejum de Daniel aí você pensa assim ah mas já está acabando não você pode entrar ainda não acabou o jejum de Daniel porque nós teremos agora o domingo da Páscoa um domingo que eu vou falar para você todo especial uma data em que o Senhor Jesus ressuscitou ele foi colocado como morto colocaram uma pedra no túmulo e disse olha acabou morreu chega de falar de Jesus mas olha ele ressuscitou e já se passaram dois mil e vinte quatro anos e o seu espírito prova para a gente através de testemunhos através de famílias casamentos restaurados que ele ainda vive eu vou falar para você volta porque ele está voltando e eu tenho certeza que você entrando nesse jejum de Daniel você se privando de informações que não é só se privar você mergulhar na palavra de Deus você se alimentar estando conosco neste domingo todo especial de coração aberto em querer conhecer o Senhor Jesus porque essa é a maior honra é em conhecê-lo eu tenho a certeza que a sua vida vai transformar da água para o vinho então não perca aqui na Avenida Celso Garcia 605 no Braz em São Paulo nós vamos ter a reunião às sete horas da manhã às nove e meia e às dezoito horas com o Bispo Jadson não perca essa oportunidade ficamos por aqui com mais uma live FJU que Deus abençoe a todos até lá estamos mais juntos do que nunca que Deus abençoe a todos Pinga